Hoje eu tô aqui com o computador, eu vou considerar esse computador o mais barato, o ATLON 3000G, que eu já consegui trazer aqui pra vocês no canal, porque ele tá 1799. Ah, mas você já tinha trazido um antes. Não, eu tinha trazido um que não era dual channel, tá? Quando é dual channel é mais caro, melhor desempenho, vai te entregar até 15 FPS em alguns jogos a mais. Você ganha de desempenho porque usa o vídeo integrado aqui do ATLON 3000G. Também, o que eu tinha trazido aqui no canal antes, eu já consegui trazer um aqui de 1799, não era com SSD de 240GB, era SSD de 120GB. Então, esse computador é o mais barato que eu já consegui trazer, ATLON 3000G. Ah, eu consegui na China, mas a China não é o novo, todas as peças, algumas são, e não é com garantia, igual aqui na Kabum. Então, esse aqui é o melhor preço que eu já consegui trazer, PC montado, tá? Montado. Ah, roda qual jogos? Todos esses jogos que vocês viram aí na capa do vídeo vão rodar, e eu vou mostrar aqui pra vocês alguns testes. Tem RGB na frente, é uma pegada game, é esse gabinete, fonte embaixo, não vai vir com esses fãs, mas vem esse LED aqui, RGB na frente, mudando de cor. Você vai ter o Linux, você tem que colocar o Windows na hora que chegar, baixa do site da Microsoft, isso é muito fácil, é muito simples, até pra quem não sabe nem mexer com o computador, consegue fazer isso com os vídeos que tem na internet. Muito simples mesmo. Esse computador aqui, ele vem com a Vega 3, que é o vídeo integrado que você vai conseguir rodar vários jogos. Ele não vai vir com uma placa de vídeo off-world, tá? Esse processador é um processador novo, memória DDR4, você tem como fazer o upgrade pra vários processadores. Só pra você ter ideia, você tem como fazer o upgrade pra esse computador rodar todos os jogos no futuro. Como? Coloca um Ryzen 7, um 3700X, que é 65 watts do TDP dele, e você coloca um 1660 Super. Ele vai rodar todos os jogos que existem pra PC. Só pra você ter ideia do potencial desse computador pra você fazer o upgrade. Não é um computador que você vai pegar um i5 da segunda geração, que é DDR3, não. Isso aqui é coisa nova, tá? Coisa de lançamento, e o preço tá excelente. Ele parcelado fica R$ 1.999, o preço do... Melhor ainda do que os preços dos concorrentes. E R$ 1.999 é o preço dos computadores Atom 3000G, mas não é 2.024 GB e não é SSD 240. Então, só pra vocês entenderem, esse aqui é o mais barato. Ele vai vir com uma fonte de 200 watts. Ah, uma fonte de 200 watts. Galera, tá muito barato, não tem como eu não indicar pra vocês. A fonte de 200 watts, uma fonte de 100 watts, ela consegue sustentar essa configuração aqui, tá? Porque esse processador é 35, o TDP dele. E vai juntar tudo ali, vai dar uns 60, 70 watts. Então, essa fonte de 200. Aí eu vou comprar o outro que a fonte é... Pessoal, vocês não estão entendendo ainda. Vocês não estão entendendo a questão do Dual Channel, tanto que é importante pra vídeo integrado. Depois vocês dão uma pesquisada aí e vocês vão ver. É muito importante e o preço abaixou. Se tivesse R$ 1.999, igual o preço que tava, eu falei pra vocês... Não, galera, tem a questão da fonte. Você dá pra pagar esse preço aqui e pegar uma fonte ainda quando você for fazer o upgrade, porque essa fonte vai aguentar o computador por causa do preço. A questão, galera, é o seguinte. Quando eu indico um computador aqui pra vocês, o maior problema que tem é o custo-benefício. Porque o cara tá pedindo R$ 2.200 no computador desse aqui, desse que vocês estão vendo, eu vou falar pra vocês, galera, não presta a fonte, a qualidade da fonte, a fonte de 200 watts. Vocês vão ter que trocar quando fazer o upgrade. Vou explicar pra vocês, vem com linha, no que tal. Só que, nesse caso, o custo tá muito bom, o custo-benefício, porque tá R$ 1.799. Tá muito barato. O preço tá muito bom. Igual eu falei pra vocês, eu nunca consegui trazer um preço desse no canal com Dual Channel, um SSD de 240. A não ser se você comprar tudo da China, igual eu falei, não tem garantia. Não é garantia igual do Brasil, aqui é um ano de garantia, vendida e entregue pela Kabum. Eu vou mostrar aqui os jogos pra vocês. Eu tô trazendo todo dia computador, então não tem como, né? Você falar, ah, eu achei ali. Não, galera, não tem como, eu todo dia eu tô, eu tenho acesso a, eu tô cadastrando em todas as lojas, participo de vários grupos, eu tenho acesso a muita coisa. E eu não consegui até hoje trazer isso. Esse vídeo aqui, deixei até o like aqui, tem vários testes, ó, você pode ver vários testes. Eu vou mostrar alguns pra vocês, como o CSGO, o teste com CSGO. Só pra vocês terem ideia, é Dual Channel esse vídeo aqui, tá? É 2 pence de 4GB também. Pra você ver como vai rodar o CSGO bem, ó. 100 FPS. 100 FPS, 82 FPS. Eu parei aqui só pra vocês verem. O monitor de vocês, que vocês usam aí, normalmente é de 60 FPS, 60 Hz. Então a taxa de atualização máxima é 60. Aqui tá sobrando. Ah, eu quero um computador pra jogar o CSGO, o Counter-Strike. Isso aqui é um computador excelente, de entrada, tudo no baixo. Todos os grafos que você vai colocar aqui, em todos os jogos que vocês vão verem, é no baixo, tá? É um computador de entrada, um dos melhores custos-benefício. Só pra vocês terem ideia, isso aqui é preço de celular. Tem celular que é esse preço aqui. R$ 1.800,00, e não é celular dessas coisas todas, não. Isso aqui é preço de celular. Eu quero jogar Free Fire. Esse computador é o certo? É o certo pra Free Fire. Igual eu falei pra vocês, você vai pagar esse valor no celular e não vai ter esse desempenho. Sem contar que o computador dá pra trabalhar e muito mais. O celular dá? Dá, mas é mais limitado o celular do que um computador. Ó, tem o Dota 2 aqui. Vou colocar aqui pra vocês. Ah, quero comprar por League of Legends. Vai rodar? Vai, vai rodar. Roda o Dota 2, roda o League of Legends. 120 FPS. Igual eu falei pra vocês, vocês precisam de 60 e alguns jogos, como GTA V, dá pra rodar até 30. 30 FPS você consegue rodar. Isso aqui tá sobrando, ó. Vai sobrar FPS. Só se você comprar um monitor que você consegue rodar com mais FPS, mas não compensa, porque vai ser o preço do computador. É mais de mil reais um monitor de 144 Hz. Eu vou colocar outro aqui pra vocês verem. GTA V. Vou colocar o GTA Online primeiro. Vou colocar o GTA Online só pra vocês terem ideia do que vocês estão comprando. Pra vocês aí ficarem tranquilos nessa questão aí. na hora de comprar. Ah, será que roda? Será que não roda? Como que roda? Eu vou mostrar rodando e vou explicando ainda pra vocês como que vai rodar, né? Aqui tá tudo no baixo, o GTA. Você pode ver que tá 46 FPS, 50. Teve mínima de 48. Dá pra jogar? Pessoal, é GTA Online, tá? Pesa mais porque é online. Dá pra jogar tranquilamente. No baixo. Ah, eu não importa. Eu quero é jogar, cara. Eu gosto de jogar o GTA, eu gosto de jogar o Free Fire. Então, é esse computador. Você não vai encontrar mais barato. Você pode dar uma olhada aí no canal. Um tanto de computador que eu já mostrei aqui pra vocês. Eu tô falando pra vocês que isso aqui, na questão... Porque ele vem com Dual Chain, com SSD 240, é o mais barato. Eu já tinha trazido esse preço, mas com siglet channel. E a galera aí gostou bastante do vídeo. Tem muito acesso até esse vídeo. Era de outra loja. E a galera gostou muito. E era 120 o SSD, tá? E esse aqui que é 240 de SSD. Então, é muito top. Uma oportunidade muito grande aí pra vocês. Tava 1.999 SPC. Eu tinha trazido, fiz uma análise aí discreta pra vocês. Mas desse preço aqui, não tem como, galera. É só porque eu já tenho o computador aqui. Porque isso aqui tá muito barato. É GTA V. Vai sem ser online. Só pra vocês verem. Pra galera que quer jogar o GTA V. Deixa eu passar aqui um pouco pra... Aí. Ó. 45 FPS. Mímica de 41. Até 30 FPS. Você consegue jogar o GTA V. Sem travamento nenhum. Carregando os frames tranquilamente. Então, é uma opção mesmo aí. Excelente. Eu não sei até quando que vai ficar esse preço. Até a hora que clica aí. Duas pessoas clicam no link. Já acabou. Já acabou. Tira. Não sei o que que é isso, né? Colocar o Rocket League e Valorant aqui depois pra vocês verem. Ah. E esses outros jogos que tá aí. Vai rodar? Vai rodar. O Fortnite você vai conseguir ficar ali em uma faixa de 30 FPS. No baixo. Dá pra jogar também. O Rocket League, ó. Você pode ver que tá 51, 60 FPS. Vai ficar variando. Tudo no baixo também você vai conseguir jogar tranquilamente. Sem nenhum travamento. Vamos colocar aqui o Valorant. A galera que gosta bastante aí desse jogo também. Tá aí o Valorant. Tipo 120 tá batendo ali. É FPS demais, né? Deu um mínimo de 80. Você não vai nem conseguir ter essa qualidade de FPS. Porque o monitor não vai entregar isso. Vai entregar só 60 no máximo. Então é uma qualidade enorme aí. Pra esses jogos que eu mostrei pra vocês. Eu tô trazendo também o Free Fire. Roda Roblox? Roda sim no baixo, tá? Deixa eu abaixar o volume. Roda no baixo. Ó, o Free Fire 48, 53, 54. Ele vai bater ali 60, ó. 69, ó. 66. É o seguinte. Você jogando o Free Fire no teu smartphone. Você vai atingir 30 FPS. Então você já tem uma vantagem contra teu adversário aqui. Qual é a vantagem? Porque teu adversário aparece. Enquanto vai atualizar o frame, né? Que é o frame. O boneco aqui é feito de frame. Isso aqui não é um sujo do nada. É o frame, né? Aí na hora que ele vai atualizar 30 FPS, ele tem uma demora. E você jogando com mais FPS, você consegue ter atualização mais rápida de frame. É por isso que a galera quer FPS. Só que também o seu monitor, ele vai limitar esses FPS até 60, tá? Só tô explicando pra vocês terem ideia. Então não adianta você receber 100 FPS. Sendo que o teu monitor não vai entregar isso. Então no máximo ali que o monitor vai entregar é 60 FPS. Aí eu quero um monitor que entrega. Então você vai ter que gastar aí mais de mil reais com monitor de 144 Hz. Um exemplo. Mil e duzentos, mil e trezentos, mil e quinhentos. Até de dois mil reais tem, dependendo da qualidade, seu painel IPS, alguma coisa assim. Esses jogos que eu coloquei na capa, todos vão rodar, tá? Todos esses jogos você vai conseguir rodar. Esse Naruto vai conseguir rodar. Naruto, né? Vai conseguir rodar entre outros jogos. Então, vou deixar o link desse computador. Se você quiser comprar, eu falo pra você que é uma ótima oportunidade. E eu não sei até quando vai ficar. Toda hora vai ficar subindo, abaixando o preço. Eu não sei. Esse aqui é a primeira vez que fica esse valor. E é do Altino. Eu acredito que é uma grande oportunidade. Clica na mãozinha de gostei pra mim trazer mais computadores pra vocês. Mais oportunidade. Tô trazendo esse aqui porque abaixou o preço. Eu ia trazer até outro hoje. Mas não tinha como deixar isso aqui pra lá. O preço tá bem baixo. Clica na mão de gostei. Inscreva-se no canal. Porque todo dia tem vídeo aqui. Um PC game aí. E analisando pra vocês. E falando se compensa ou não comprar. No caso, isso aqui é uma grande oportunidade. E compensa. E inscreva-se no canal. E coloca no comentário aí. Qual é que você tá procurando? Vai pegar esse? Já aumentou o preço? Provavelmente a galera chega atrasada aí. Até aumentado. E até a próxima. Falou, galera. Tchau. Tchau. Tchau.